Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira de chuva aqui na terra de Dona Margarida, hoje é dia 4 de maio de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, do Brasil e do mundo, da nossa RMC. E vamos lá, você vai participar junto comigo através do WhatsApp, reclamações, denúncias, fique à vontade, é o 997824426, 997824426, tá bom? Fique à vontade, interaja aqui junto conosco, então vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha, pais de alunos da Escola Estadual Monsenhor Henrique Nicopelli estão reivindicando melhorias no trânsito entre as ruas do Carvão e do Açúcar em Santa Bárbara do Oeste. A falta de sinalização de solo sem as demarcações de embarque e desembarque das vans do transporte escolar está causando confusão e também não tem faixa de pedestre. E aqui nós damos voz ao nosso povo, à nossa gente, quem fala conosco é um dos pais que chamou, acionou aqui a nossa reportagem. Põe no ar. Muito obrigado por ter vindo aqui, Nilson, fica agradecido, você e o pessoal da rádio por ter tomado tempo, atenção para vir aqui. Aqui na Rua do Carvão, no portão de entrada e saída da escola, no período entre 6 e 50 da manhã e 7 e 5, onde as crianças ficam esperando para entrar na escola, a abertura do portão, por ser uma rota principal de acesso aos trabalhos das pessoas, que temos aqui o distrito industrial, tem uma área do shopping, temos diversas empresas aqui, próxima escola, os motoristas dos veículos passam em excesso de velocidade, não respeitando o limite de velocidade em frente à escola, o que gera uma preocupação em nossos pais que estamos aqui na frente aguardando a entrada dos fios, porque o excesso de velocidade, quando as pessoas estão dirigindo em excesso de velocidade, fica mais difícil uma direção ofensiva, de proteção para evitar o acidente. Então, nós tememos que, impossível, pode até acontecer um acidente, é muito mais fácil acontecer um acidente e que pode aí até comprometer a vida de um dos alunos, que são os futuros aí da nossa nação. Então, a nossa preocupação é essa, antes que venha acontecer. Então, nós viemos aqui solicitar uma melhoria da sinalização em frente da escola e também o que os motoristas, né, que passam aqui diariamente, respeitarem é o limite de velocidade, passarem aqui devagar. Inclusive, eu tenho até pais e alunos, né, que vêm trazer os filhos e tá naquela, né, sai atrasado. Tá aí, a gente vai tá levando esta reivindicação dos pais ali da escola estadual Monsenhor Henrique Nicopelli, na Rua do Carvão, no Jardim Pérola. Melhorias ali no trânsito para gerar, né, mais segurança naquela localidade. Olha, Santa Bárbara do Oeste registrou até no dia de ontem, terça-feira, a maior parte dos casos de dengue já confirmados aqui na nossa região. Pois é, muito preocupante, aliás, são 913 casos positivos da doença causada aí pelo Aedes aegypti. Então, todo cuidado é pouco, a Prefeitura vem fazendo o trabalho de nebulização nos bairros. É uma época aí de, você vê, hoje mesmo tá chovendo, né, temos que ficar atentos, a população tem que fazer a parte dela, o poder público também e todo cuidado é pouco, né. Olha aí, então, o maior número de casos aqui é perdendo até, para Piracicaba, também, Piracicaba, que é uma cidade mais populosa, né. Santa Bárbara chega a ultrapassar Piracicaba, isso segundo dados divulgados, inclusive, da IPTV, aqui de Campinas. Um homem de 29 anos foi preso pela polícia militar na madrugada de ontem por descumprir uma medida protetiva, isso mesmo. E fazer ameaças contra a sua própria mãe. Veja aí, foi por volta da 1h50 da madrugada, no bairro Molon. A mãe de 53 anos disse que ele entrou na casa, escalando o muro do vizinho, pediu comida e depois de se alimentar, passou a meter medo nela, amedrontá-la. E pediu dinheiro para comprar drogas. Mas aí, ele foi detido, houve uma fiança arbitrada de R$ 1.300,00 para que ele pudesse ser liberado, mas não foi paga, ele permanece ao poder da justiça. O homem que tentou matar a ex-mulher em novembro de 2020, no Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi condenado a 20 anos de prisão. Sentença que veio na última segunda-feira pela primeira vara criminal da cidade, que entendeu que o réu Marcos Antônio Fernandes, 54 anos, cometeu tentativa de homicídio por motivo torpe. E em novembro do ano de 2020, ele invadiu a casa da ex, com quem foi casada há 30 anos, começou a agredi-la e por desconfiar que ela estivesse com outro relacionamento, fez as provocações. E mesmo assim, a vítima caída no chão, ele começou, né, continuou a agredi-la. Então foi condenado esse homem a 20 anos de prisão. As obras de reparo do viaduto da SP-306, que dá acesso aqui à cidade de Iracemáculo e Santa Bárbara do Oeste, trecho também que interliga a SP-304, Americana Piracicaba. As obras tiveram início ontem, né, depois de um reboliço todo aí, nós tivemos esse viaduto atingido por um caminhão em 18 de setembro do ano passado e por motivos que nenhuma empresa teria acordado, né, com esta obra, aí gerou esse atraso. Mas aí houve agora um novo contrato de emergência, o DR assinou uma obra avaliada em R$ 995 mil. Previsão de término é de até 90 dias, né? E quantos acidentes não ocorreram nesta localidade? Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Obrigado, hein, meu povo? Obrigado, minha gente. Conte sempre aqui com a nossa reportagem, a nossa reportagem representando você. Boa chuva, boa quarta-feira, hein? Tudo de bom e amanhã estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo.